Como emagrecer 10 quilos em um mês? Aliás, em menos de um mês, apenas 25 dias. Será que isso é possível? Será que isso é saudável? Será que isso é bom para você? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Se você não me conhece, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Eu sou o Guilherme, um dos fundadores aqui do Sr. Tanquinho, e a gente há mais de nove anos vive e difunde um estilo de vida saudável 100% baseado em ciência. É por isso que o vídeo de hoje também será e esse conhecimento que a gente difunde aqui e que a gente ensina nos nossos livros, cursos, mentorias e muito mais, é o que possibilita resultados como esses daqui. Por exemplo, a Carla, que em duas semanas seguindo a nossa estratégia já eliminou 8 quilos. Ou então, a gente também pode ver o resultado da Michelle, que ao longo de vários meses, acho que foram mais de seis meses no caso dela, ela eliminou 35 quilos sem jamais passar fome. Ou mesmo a gente tem o caso da Thaís, que emagreceu 20 quilos seguindo o cardápio Tanquinho, que a gente ensina em um dos nossos programas, e que ela percebeu que os alimentos que comia antigamente não faziam mais falta. Ou seja, além de emagrecer aos 20 quilos e conseguir manter por mais de um ano, ela também não sente mais falta, não sente mais aquela vontade de doce, de farinhada, de coisas que fazem mal para ela. Ela aprendeu a parar de gostar do que fazia mal para ela. A gente fala sobre isso também nesse programa. E mais tarde eu falo do cardápio Tanquinho. Agora o que eu quero falar para você é sobre um estudo científico que falou justamente como perder 10 quilos em 25 dias. Vamos ver como é que ele foi feito. O estudo no caso é este daqui, e ele aplicou uma estratégia de dieta cetogênica para pacientes obesos. Como é que funcionou esse estudo? Esse estudo aqui contou com um número grande de participantes, 19 mil pessoas obesas, que receberam uma dieta cetogênica por nutrição enteral. O que isso quer dizer? Quer dizer que elas tinham um pequeno tubo de plástico enfiado em seu nariz, por meio do qual elas recebiam nutrientes. Calma, eu não vou sugerir que você faça isso. A gente vai justamente aqui analisar o estudo para ver o que pode ser aplicado na sua vida, quais são os prós e os contras dessa estratégia, como fazer a melhor parte dela, né? Ter a parte boa sem ter o sofrimento, a parte ruim. Então, vamos só começar relembrando o que é uma dieta cetogênica. Uma dieta cetogênica é uma que é bem pobre em carboidratos. No caso desta aqui do estudo, eles usaram uma dieta zero carboidrato. Não que você não possa comer carboidrato nenhum, mas sim que foi o que eles usaram aqui no estudo. Numa dieta cetogênica, você vai comer pouco carboidrato. Se você quiser saber mais sobre isso, eu separei vários recursos aqui neste vídeo que vão te ajudar. Então, primeiro é um vídeo sobre o que é a cetogênica. Se você quiser conhecer, comenta aqui embaixo o que é a cetogênica ou toca no cartão aqui em cima da tela, tá? Já vai te ajudar a dar uma noção, uma questão inicial. Mas, como é que foi feito isso? Essas pessoas receberam ciclos dessa dieta. A dieta durava 10 dias. E nesses ciclos, elas ingeriam basicamente um pouco de proteínas, que era tudo por nutrição enteral, né? Pelo tubinho de plástico que eu mencionei. Um pouquinho de vitaminas, minerais e eletrólitos. Eletrólitos são alguns sais minerais que são essenciais para o seu corpo funcionar. A gente está falando de sódio, de potássio, de magnésio. E, justamente, não ingerir minerais, ter medo desses eletrólitos é um dos maiores erros da cetogênica. É por isso que eu gravei um vídeo falando também sobre os maiores erros da cetogênica. Se você quiser ver, procura aqui no YouTube, Senhor Tanquinho Erros Cetogênica. Você vai encontrar esse vídeo. Aliás, quase tudo que você quiser ver aqui no YouTube, saber sobre saúde, especialmente sobre low carb, cetogênica, comida de verdade, você digita aqui na barra de busca do YouTube. Digita lá, Senhor Tanquinho mais tema, e você vai encontrar o vídeo sobre esse tema. Se você não encontrar, comenta, que aí eu vou mandar ou gravo um vídeo para você. Mas, então, passavam por esse ciclo de 10 dias. Como é que foi feito? Os pacientes passaram por dois ciclos e meio desses de 10 dias, ou seja, 25 dias que eles passaram recebendo só a comida pelo nariz. Eles não comiam, eles não estavam ali se alimentando, fazendo refeições normais. E que tipo de resultados foi observado? Foi observado que, em média, os pacientes perderam 10 quilos. Só que teve gente que perdeu muito mais. Tem gente que perdeu até 17 quilos nesses 25 dias. Ou seja, é possível perder 10 quilos em menos de um mês. Perderam 10 quilos em 25 dias. Isso foi a média de 19 mil pessoas. Então, não é um caso isolado. São 19 mil pessoas que, com o poder da dieta cetogênica, conseguiram emagrecer. Eles tiveram alguns efeitos colaterais? Tiveram alguns, sim. Quais foram os dois principais? Um pouco de perda de força física, né? Afinal, estavam comendo muito, muito pouquinha proteína, muito pouquinha energia e também tiveram alguma dificuldade de ir ao banheiro. Os pesquisadores falaram que essas duas coisas foram solucionadas com facilidade. E você já vai descobrir por que foi uma coisa específica do jeito que foi feita essa nutrição. Já vou te mostrar o jeito certo pra não acontecer essas coisas. E, de resto, o que mais aconteceu? Um ano depois, será que eles conseguiram manter a perda de peso? A verdade é que sim. A maior parte deles ganhou de volta 15% do peso perdido. Só que, pensa, eles, em apenas 25 dias, perderam 10 quilos e depois, um ano e meio depois, mantiveram 8,5 quilos desses perdidos, né? Reganharam 1,5 quilo, falando assim, números de maneira mais direta. Então, é um bom sucesso, né? Conseguiu emagrecer e manter fora de si, né? Manter longe de si aquele maior parte do peso perdido. Tá bom. Qual que é o lado bom e o lado ruim? E como que a gente pode melhorar o que foi feito nesse estudo? O lado bom foi pegar essas pessoas que estavam obesas. Elas estavam com IMC médio de 36,5. Pra você ter uma noção, é como se uma pessoa de 1,70m tivesse uns 105 a 110 quilos, mais ou menos. É bastante peso. E fizeram elas emagrecerem. É importante pra saúde. Se você conhece alguém que tá muito, muito acima do peso, com IMC acima de 35, 40, pergunta, saiba que isso é deletéria pra saúde. A pessoa pode até não apresentar muitas mudanças nos exames de sangue agora, ou achar que a vida dela tá saudável agora, porém, a tendência é que no longo prazo, ela vá sofrer as consequências disso, tá? Assim como a gente sabe que você pode fumar um cigarro hoje, não vai acontecer nada com você hoje. Mas no longo prazo, fumar tá ligado a vários problemas de saúde. Então, vamos ter que olhar as coisas de frente. Isso é o primeiro ponto, tá? A gente não vai negar a realidade aqui nesse canal. A gente foca na ciência, nos fatos de obesidade. É uma questão muito perigosa de saúde individual, pra cada pessoa que tem. E saúde pública também, que sonera todo o sistema de saúde. E tem muita gente sofrendo com isso. A gente tá aqui pra ajudar a mudar esse quadro. Tá, então o primeiro passo, ajudar a emagrecer. Ajudar a diminuir e perder, né, se afastar da obesidade. Então, é uma coisa boa nesse sentido. Outra coisa boa foi que os resultados foram bastante consistentes, né? As pessoas conseguirem emagrecer e manter um pouco do peso perdido. Isso é bom. Isso é saudável. Tanta gente tenta fazer estratégias sofridas, sofridas, dietas malucas, pra emagrecer. E logo depois você ganha todo o peso perdido e mais um pouco. Então, só de terem conseguido manter a maior parte do peso afastado de si, já é um bom sinal. E também os pesquisadores tiveram o cuidado de suplementar proteínas, minerais e vitaminas, que são nutrientes essenciais, sem os quais o nosso corpo não consegue prosperar. Então, isso é interessante também. Também deu pra ver que as pessoas ficaram muito bem obrigadas sem carboidratos. Então, pra quem acha que eu ia ficar sem carboidrato, vai morrer, vai ficar com dor de cabeça. Isso tudo só vai acontecer se você fizer do jeito errado, tá? Se você fizer do jeito certo, tomando alguns cuidados, já não acontece. Tá bom. Esses foram os lados bons do estudo. Quais são os lados ruins? Primeiro, aplicabilidade. Quem é que gosta de receber comidinha pelo nariz? Tem casos em que é necessário. Porém, se você tem condições de comer, não é muito mais bacana você comer um tratão delicioso, recheado, saudável, que vai te deixar saciado? Eu acho que sim. E é o que nossos alunos fazem. Além disso, tem a questão de sustentabilidade. Você, se receber um ciclo desses de 25 dias e perder 10 quilos, pode até ficar feliz. Mas, com o tempo, o peso vai voltar. Nem que seja devagarzinho, como no caso do estudo. Na verdade, uma dieta com um dia pra terminar é uma dieta fadada ao fracasso. Eu falei sobre isso num outro vídeo, tá? 5 sinais de que a sua dieta pra emagrecer não vai dar certo. Vou deixar o cartão aqui. E, se você quiser ver, comenta aqui também sinais que a dieta não vai dar certo que eu mando pra você. São coisas um pouco mais de ordem prática. Não é um estudo científico, mas são coisas de ordem mais psicológica que a gente anotou ao longo de ter dezenas de milhares de alunos que separam quem tem sucesso de quem não tem. Então, não é muito sustentável essa estratégia. Vamos combinar. Terceiro, ela não ensina você como se alimentar pro resto da vida. Pensa que você vai emagrecer agora e você tem o resto da vida pra comer. Fazer refeições, café, almoço, jantar, lanche. Final de semana, noite, festa. Nossa, tanta coisa pra ocasião. Então, imagina que horror você não saber o que fazer em cada uma dessas ocasiões ou não ter acesso a uma estratégia que você pode simplesmente ligar o play nela e começar a seguir uma certa estratégia alimentar quando você quiser. Nesse modelo que fizeram, o estudo não foi possível. Além disso, cerca de 40% do peso perdido não foi de massa gorda. Ou seja, mais de 50%, na verdade, 58% mais ou menos do peso perdido foi de gordura, só que o resto não foi. Por quê? Porque tiveram uma baixa ingestão proteica, comeram, ingeriram proteína por dia, mas era uma quantidade muito baixa. A gente já observou nos nossos alunos que uma maior ingestão de proteína aumenta a saciedade, preserva a massa magra e ajuda as pessoas a se sentirem melhor. Além disso, tem um outro vídeo que eu gravei aqui no canal mostrando um ajuste simples na ingestão de proteína da sua dieta que ajuda você a emagrecer. Nesse outro vídeo, eu mostrei um estudo que as pessoas emagreceram 4,9 quilos em 3 meses só comendo mais proteína, sem mudar mais nada. Sem ter que contar calorias nem passar fome. Então, talvez você esteja notando, onde eu estou tentando chegar aqui, que por mais que esse estudo seja bacana e tenha a sua validade científica, ele mostra que é possível comer zero carboidrato, emagrecer um bom peso e depois manter um pouco isso. Estou querendo te mostrar que tem um outro caminho, que não envolve você receber nutrição pelo seu nariz, que envolve você comer comida saudável, gostosa, pratos saborosíssimos, tomar um vinhozinho aqui e ali e ficar sempre saciada, comendo, se nutrindo, se sentindo bem ao longo do processo e emagrecendo. Até nessa questão do vinho, tem um outro vídeo que eu gravei aqui falando sobre a dieta cetogênica mediterrânea. Nesse estudo, as pessoas comiam peixe com vinho todo dia, elas podiam tomar meia garrafa de vinho todo dia, além de comer essa saciedade, sem passar fome, comiam legumes, comiam carne de ovelha, de boi, de peixe, comiam legumes, comiam frutas, castanhas e emagreceram 14 quilos em 3 meses, tomando vinho todo dia. Não é pra dizer que o vinho é mó bom pra você, mas é pra dizer que dá pra ser feliz enquanto emagrece. Depois procura lá no YouTube, dieta cetogênica mediterrânea. Sr. Tanquinho, dieta cetogênica mediterrânea, você vai encontrar o vídeo. Se não achar, comenta aqui que eu mando pra você. Mas o ponto é esse, você precisa de uma estratégia sustentável e é isso que eu quero te ajudar. Então, eu mencionei vários vídeos, mencionei os pontos bons da dieta cetogênica e quero te dizer agora que tem um jeito mais fácil de seguir, um jeito mais leve, sem ter que se preocupar com comida pelo nariz, nem ter que passar fome, nem ter que comer tão pouquinho, nem ter que sofrer com intestino preso, que eles sofreram, nem perderam força, perderam força e tiveram intestino preso. Por quê? Não estavam engenhando gordura suficiente, não estavam engenhando energia suficiente, nem proteína suficiente. Então, emagreceram rápido sim, mas a que custo? Será que não tem um jeito melhor? Tenho certeza que tem. Eu ensino ele no cardápio tanquinho. E bom, vou deixar o primeiro link da descrição pra você conhecer mais do cardápio tanquinho. E agora, aqui no final do vídeo, eu queria saber se você já conhece a estratégia cetogênica, já testou, já ouviu falar, enfim. Comenta aqui embaixo me contando se você já segue, se você teve resultados, se você nunca ouviu falar, tem curiosidade de seguir, enfim. Eu quero te ajudar e pra isso eu trago a ciência aqui pra você pra te mostrar que existe um caminho. E eu posso te guiar nesse caminho, pegar na sua mão e te ajudar em cada etapa, mas quem tem que seguir o caminho é você. Eu posso te acompanhar, mas você que tem que seguir, tem que fazer. Ninguém vai poder comer por você, treinar por você, fazer as coisas por você, entrar no programa, assistir as aulas e colocar em prática. Isso é com você e eu vou te ajudar com tudo que eu puder, mas tem que fazer a sua parte também. Bora dar esse primeiro passo? Clica no primeiro link da descrição e se inscreve lá, que é um prazer ter você com a gente. E aqui na tela tem um outro vídeo pra você, que você vai gostar bastante. É um vídeo que eu mostro mais de 70 ideias de pratos que você pode comer na cetogênica, tá? Você vai ver que é muito melhor do que comer comida pelo nariz. E também tem uma foto menina do Rony pra você tocar, se inscrever no canal, ativar o sininho e muito mais. Isso é um prazer ter você com a gente. Depois, comenta aqui embaixo, como eu mencionei, a sua história com a cetogênica. E segue acompanhando a gente, que a gente vai te ajudar. Faça a sua parte, que eu vou fazer a minha pra você. Forte abraço do Sr. Tenquinho.